Oi, eu sou a Luís Cacau e você está no Coisa de Cacau! E no vídeo de hoje nós temos... Não escolha quando o Dinho é errado! Mas antes já, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e no sininho das nossas redes sociais. E vamos ao nosso desafio! E vai funcionar assim, a produção vai colocar três tipos de bebidas diferentes e nós vamos escolher o panudinho. E é claro que aquela bebida que a gente não gostar, não vai valer ponto. E quem tirar a bebida mais gostosa, Yoyo! Gente, eu acho que eu vou escolher a minha culpa em bebidas. Bora começar! Então vamos lá! Vamos começar a colocar as bebidas aí para vocês. Valendo! Podem tirar as vendas, eu já coloquei. E agora, o que você vai escolher aí? Quem vai começar a escolher o panudinho? Ela! O que você vai escolher? O panudinho azul? O azul! Ai, que medo! Quem será que vai tirar a bebida gostosa aí? Vai! Tem duas boas e uma que vocês não costumam tomar. Eu escolhi o rosto, porque eu mais gosto. Vai, tudo bem! Pois eu vou escolher o que eu... Pois vai, Gleandra! Eu sou muito colorido, eu sou muito colorido, eu sou muito ferva? Sim! Bora! Toma! Toma! Vai, Gleandra! Toma aí! Luiza, qual foi o que você escolheu? Acho que eu vou no meio. O que é? O que é? Depois eu digo o que é. Eu não sei o que é. Você gostou? Mas eu gosto! Tô mandando do meio! Vai! Como assim? Deixa eu ver! Sabe o que é? Pera aí! Pode! Pode! Quer experimentar? Experimenta! Vou dizer então. A Laura, pelo jeito, fez o ponto porque ela gostou. Ela tirou o chá. Chá mate. Você foi água de coco e o outro era suco de morango. Por que eu gostei? Hum! Ora, por isso que tu gostou. Mas tu tava achando estranho, hein, mulher? Eu posso fazer o que ela gostou? Não, porque deu um negócio de nada. Então... Então... Todas as duas marcaram o ponto, né? Já que você... A Laura gostou do chá. Pode. Ponto pras duas. Eu vou lá... Colocar o próximo. Vamos lá! Próxima rodada. Vou botar. Próxima. Vê seus olhinhos. Vai, hein. Bota a venda. Vai. Valendo! Podem tirar as vendas e escolher os seus canudinhos. Agora verde quem? Da Luísa, né? Escolher primeiro. Primeira vez. Oi? É... Eu vou escolher... Esse. Eu vou escolher... Esse. E lá do rio. Então vai lá. E lá do rio. Aí que vemos. Ah! Vai! É isso. Vai, Laura. A sua vez. Enquanto a Luísa decide aí a escura dela. Laura vai no vermelhinho. Isso é rosa. É rosa. Vermelho. Vai vermelho. É rosa. Vermelho. Vai vermelho. E a Kut. Não. Laura marcou ponto! E o que era esse daqui? Água com gás. Eca. Então, Laura marcou ponto. Vamos. Vamos pra próxima rodada. Vamos. Terceira rodada. Pode tirar as vendas. Olha só. Isso daqui. E quem vai escolher agora? A Laura. Qual quando de você escolhe, Laura? Doce. Você já foi nesse e nesse. Qual você vai escolher agora? Ainda não foi nesse. Você ainda não foi no azul. Não. Não. Tu vai no azul? Não. Não pode olhar pelo buraquinho não. Deixa que você se saliente. Uhum. Escolha antes de você curiar. Deixa. Vai. 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 Então vai. Vai. E aí, mulher. Gostou? Tá tomando assim. Aqui. Nem mexeu. Nem mexeu o líquido ali ainda. Gostou? Já sabe o que é? Tá. Vai Lu. Tu vai escolher qual. Eu vou no... É. Eu só não vou nesse porque ela já foi. É. Então vou no meio. Vai. Aí você só apresou o seguro. Luísa. 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 É gostoso? Gostou? Você gostou do seu, Laura? Não. Não gostou? Não gostou? Então a Lulu marca o ponto? Uhum. Luísa marcou o ponto. Lulu foi no Nescau. Nescauzinho. E a Laura foi o suco de morango. Uhum. Ainda bem que a gente não escolheu esse. É o gerante de caju. Vamos para mais uma rodada. Ponto para a Luísa. Ê! Valendo! Rodada. Uma rodada super especial essa rodada. Eu vou comer. Tira as vendas. Quem vai escolher o que aí? Eu vou escolher esse. Essa rodada está super especial. Você vai no azul, né? Sim. Laura vai em qual? Verde ou no amarelo? Esse é o verde. Vai no verdinho. E a Lulu vai no azul. Vai lá, Lulu. Ai! Pode olhar pelo buraquinho não. E aí, mulher, tu já sabe o que é? Cajuína. Cajuína. Uma rodada mega nordestina essa daqui. Lulu já marcou ponto porque ela ama Cajuína. Eu gosto muito de Cajuína. Vai. 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 Você já pegou o rosinha. Vai no rosinha. Rosinha. No rosinha não. Como é o verdinho aí? Vai. Vai, mulher. Vai. Vai, mulher. Vai. Você olhou pelo buraquinho. Não vale não. Olhou, vai. Não. Vamos lá. Vai. Laura. Laura. Não. Aqui. Pois vai lá. Vai. Vai. Ela tomou. Gostou não. E aí, tu não gostou não? Não. Me diga se você gostou primeiro. Aí, essa rodada é super nordestina. Gente. Eu gostei. Na cidade de vocês tem esses tipos de líquido? Esse daqui é refrigerante de caju. Esse. Rosinha. É. Guaraná Jesus. E esse aqui da pontinha que a Lu gostou é Cajuína também de caju. Dois Luís e uma. É, olha, mulher. Pra saber quem é que marca. Marcar a ponta. Então, a Luísa marcou ponto e empatou com a Laura. Tá dois a dois. Vamos pra última rodada. Rodada de desempate. Não. Valendo. Última rodada. Rodada de desempate. Tirem as vendas. Tirem as vendas. Tirem as vendas. Tirem as vendas. É a sua verde de primeiro. Vai, qual você vai escolher aí? Eu já fui no verde. O rosa, o amarelo ou... Eu já fui no... Não. Não. Se sente. Pra você não olhar pelo buraquinho. Não. Eu já fui no amarelo. Eu fui. Não lembro. Acho que não. Depois vai no amarelo. Eu já fui no amarelo. Não sei. Vai no amarelo. Qual que é o Lu? Você vai escolher qual? Eu sei. Tem muito bem. Laura vai no amarelo. Luiza vai no... Vai no rosa. Vai, Laura. Bora, mulher. Enrola o não? Vai, Lu. Eu não tenho isso. Não baixe no papo não. Senão vai derramar. Gostou? Acho que tô Gente, a Laura é muito difícil Pra esse tipo de coisa Ela não gosta de quase nada Então, vai Lu Gostou? Não, o da Lu é Todinho O da Laura é suco de laranja Todinho E aí? Você gostou? Laura, você gostou do seu? Não Então, ponto pra Lu E a Luisa desempatou Luisa ganhou o desafio Coca-Cola Uma coisa que vocês não tomam Gente, elas não tomam refrigerante Nunca tomaram Fico de laranja E a Laura não gostou Oi, Laura Ainda bem que a gente não pegou esse Porque esse daqui Era Coca-Cola É, refrenança E a gente não Não tomou Coca-Cola É E esse foi o nosso desafio E eu ganhei E se vocês quiserem mais desafios legais Como esse Deixa aqui nos comentários Então, esse foi o meu vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative-se E nos inscreve nas nossas redes sociais Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau